É um enorme prazer que me encontre esta noite na Ilha do Pico, para mais uma noite graciosense, junto com o lançamento da 3ª edição, revista e aumentada, do livro Graciosa Ilha. Quero congratular-me os autores, Vítor Ruidores e José Nascimento Lávio, pela realização e dedicação a este projeto, que tem dignificado e homenageado a Ilha Graciosa pelos vários cantos do mundo por onde tem passado. Em nome pessoal e em nome da Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa, quero agradecer o amável convite que nos foi dirigido por parte da Câmara Municipal de São Paulo, em cooperação com a Livraria Dom Dinis, para estar presente nesta noite graciosense, a decorrer na sede desta filha armónica, a quem desde já agradeço a sua disponibilidade. Como prova do enorme sucesso que foram as edições anteriores do livro A Graciosa Ilha, escutadas em 2009 e em 2011, procede-se ao lançamento da 3ª edição, a quando as festas do Senhor Santo Cristo dos Milhares, famosas festas do Conselho de Santa Cruz da Graciosa. Este livro tem mostrado um grande acolhimento e satisfação por parte do público, por onde os autores, junto com as noites graciosenses, têm passado, contando com presenças em diversas ilhas do arquipélago, Portugal Continental, Madeira, Estados Unidos, América e Canadá. São iniciativas como esta que nos permitem promover a Ilha Graciosa, levando um pouco mais da essência da essência da ilha a cada pessoa, mas também reforçar as relações entre estes dois municípios açorianos. A Ilha do Pico e a Ilha da Graciosa, apesar de não estarem propriamente próximas, têm alguns pontos em comum, em que as caracterizam. A tradição vitivinícola e as trocas comerciais, em que os iates traziam a telha, os produtos agrícolas e que restavam com leio. Outro ponto em comum, que mostrou a história e a ligação de ambas as ilhas, é a caça à baleia. Durante o século XIX, até meados do século XX, a caça ao Cochalote foi uma atividade próspera no nosso arquipélago. No caso da Graciosa, a atividade começou no início do século XX, com mais expressão na década de 40, entrando em declínio nos anos 60 e acabando por se extinguir no ano de 1982. Desde que na Graciosa se deixou de fazer o desmanche e a extração do ovo, os caixalotes capturados eram encaminhados para as armações belieiras reunidas aqui no cais do Pico, dadas as parcerias estabelecidas entre a empresa e a companhia belieira graciosense. Espero que esta noite seja do agrado do povo picuense, deixando desde já uma nota de agradecimento a todos os envolvidos na organização desta iniciativa, bem como todos os que aqui se deslocaram para conhecer a obra, mas também um pouco mais da cultura, vivências e paisagens da Graciosa. Muito obrigado, um bem-anjo. Obrigado. 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 Obrigado.